Não jogue fora seu galão de água mineral. Vamos fazer sabão rapidão. Vem comigo, meus amor. Gente do céu, estou trazendo uma formulação muito rápida de se fazer um sabão reaproveitando os galões de água mineral. E sendo assim, dá para economizar e vender, gente. Falar, Vânia, eu quero vender, entregar o cliente amanhã, você vai poder. Já corre, pega todos os galões que você tiver aí de água mineral, vem comigo, bora aqui para o passo a passo. Vamos aqui para o nosso passo a passo. Já estou com a jarrinha aqui, gente. Nessa jarra, eu tenho 200 ml de vinagre de álcool, aonde a gente vai usar esse vinagre de álcool para baixar o pH dessas duas colheres de sopa de soda cáustica. Ela é 96% a 99%. Na sequência, 250 ml de álcool, que é óleo novo, se for de fritura sem gordura animal, viu? Agora, gente, 200 ml de álcool, que é o etanol. Vamos colocar. Lavanha, mas está demorando. Se eu quiser acelerar, eu não posso mornar o óleo, porque vocês vão ver aonde que a gente vai colocar. Olha isso. Vou mostrar a vocês o que é um banho-maria, só um minuto. Olha aqui, meus amores, isso aqui é um banho-maria. O que vocês vão fazer? Se você baixar a temperatura, ferve aqui um litro de água e coloca a jarrinha dentro de outra jarra, qualquer vasilhinha que vocês tiverem. Por quê? Se não ocorrer a saponificação, é quando dá esse pão de vela. Olha isso. Chegar de pertinho, olha o pão de vela. Não levem a receita diante. O que a gente vai fazer agora? Vou deixar aqui. Vou trazer, gente, ó o nosso galão. Para esse galão de água mineral, só dá certo. Nessa formulação que a gente está fazendo agora. E esses três litros e meio que está fria, viu? Que está dentro do galão. Água fria. Aqui, gente, mais 500ml de água fria. Aqui tem três colheres de sopa de sal de cozinha. Dissolveu. Vamos começar a colocar. Nem vou colocar frio aqui não, viu? Vamos completar com mais 500ml de água. Vou pegar em bota aqui que ele está. Esgalão é para cinco litros, viu, gente? Já está o mel, ó. Olha que bonito que está. Eu vou deixar, gente, ele não descanso e informo a vocês, tá bom, meus amores? Gente, deixei aqui o nosso galão descansando. Passou uma noite. O que a gente pode colocar? Corante, gente. Sim, eu vou usar um corante do site, Azul Royal. Agora eu vou pegar uma jarra. Eu quero mostrar esse caimento para vocês. Jarrinha já aqui, meus amores. Vamos ver como que está, né? Ó. Ó. Gente do céu, olha isso. Ó. Ficou muito bonito. Gente, tem alguém batendo ali. Vamos ver o que é. Olha que lindo. Olha esse mel. Está melzudo maravilhoso. Ai, eu derramando um pouquinho. Está muito bonito. Ó. Deixa cair tudo. Agora o que vamos fazer aqui? Vamos ver. Você está espumando, né? Estou com o embuchinho aqui. Ó. Não tem nada. Olha isso. Vamos pegar a jarrinha que está aqui melzudo. Vou virar. Olha isso. Vamos deixar cair, ó. Aqui que já caiu. Água não. Vamos aqui. Vamos ativar. Gente, que maravilha. Ó. Vamos colocar água aqui. Gente do céu, olha isso. Sem falar, como eu falei, que já pode usar, ó. Imediato. Imediato. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha bastante. No momento que vocês compartilham, né? Faz com que várias e várias e várias outras famílias façam a receita e tenham economia e tenham renda, né? Trazer dinheiro rápido. Tá bom, meus amores? Tchau. Não mais fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.